Olha aí, cabeça, que lugar louco. Olha o que a gente achou. Um navio afundado na beira da praia, ó. Que maneiro, cara. Olha lá, ele tá todo ali, ó. Despedaçado, caído pra cá. Muito legal, filho. Muito bonito o lugar. Vai subir aqui pra você ver melhor. Consegue ver? Que maneiro o navio. Aqui ainda é bem, menino. Mas olha que cor dessa água, filhão. Sinistro. A gente vai lá hoje mergulhar. Mas não vai ser com tubarão hoje, não. Hoje a gente vai mergulhar com um golfinho. A gente vai tentar achar os golfinhos pra poder fazer um vídeo com eles. Muito maneiro, né, filho? Tá tudo bem com você, piolho? Como é que está sendo a sua última semana de aula? Tá quase acabando. Acaba suas aulas depois de amanhã. Sinistro, hein? Férias. Uma férias grandona. A gente dá pra gente viajar pra caramba. Vai ser muito maneiro, filho. Tem vários planos pra gente fazer durante suas férias. Ah, lembra que eu te falei? Que você ia mergulhar com um amigo do papai que se chama Neil Watson. Ó, é esse daqui, ó. Diga oi pro Felipe. Felipe, como você está, meu amigo? Eu gostaria que você estivesse aqui. Sim, eu também. Da próxima vez, faça o seu pai te trazer aqui, nós vamos ir pra caramba, ok? Viu, filho? Falou pra você... Da próxima vez eu trazer você aqui pra gente mergulhar com o tubarão. Te amo, moleque. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.